E bora salquear esses pedidos lindos, esse daqui é o da Nicole, ela pediu todas as cores da caneta da BRW, essa daqui é a caneta fluorescente, ela tem a pontinha 1mm e as cores são muito vibrantes, olha que lindas. Ela escolheu também Ginza Nano da New Pen, é uma brush com a pontinha Nano maravilhosa, olha a pontinha dessa Nano, e a minha mão vive suja de caneta. Ela escolheu também Ginza Fine, maravilhosa, Onyx Black, uma washi tape de picote, essa daqui da BRW, ela tem os picotezinhos, você destaca e vai colando no caderno e você faz as anotações na própria washi tape, ela é muito legal, e ela vem com 3 metros de fita, muito, muito boa. E tem também bloquinho pautado, e ela pediu também esse bloquinho pautado da BRW, ele é autoadesivo, aquele Smart Notes, e vem com 4 cores em tons pastel, é o amarelo, rosa, azul e um verdinho, deixa eu ver se eu consigo, ah, tá aqui ó. As cores são muito lindas, ele tem a colinha aqui, você cola no caderno, faz anotações, eu acho muito legal esse bloquinho. E aqui são os brindezinhos da Nicole. E o pedido da Maria Luisa tá um sonho, ela escolheu esse blister incrível com as Paper Mate Flair Ultra Fine, várias cores incríveis, são 16 canetas, 16 cores, da coleção Candy Pop, E essas canetas são incríveis, gente, pontinha 0.4, bem fininha, super pigmentada, e essa paleta de cores nem preciso falar. Tem também marcador de página, esse daqui de patches da BRW, olha que fofinhos. Tem de pandinho, ursinho, porquinho, são muito fofos. E eles são de papel, então você pode fazer pequenas anotações também neles, são muito fofinhos. Aqui são brindezinhos que eu coloquei pra ela, e ela escolheu também o nosso caderno universitário. Esse daqui é o de unicórnio com donuts, nosso caderno de discos, e ele é muito fofinho.